Para me estás a perguntar se é isto do trabalho? Estou a ver que conheces. Deem algo gulado. Merda! Eu não consigo meter isto. Não consigo meter isto. Sério, meu. Tu me conheces? Trabalho em que setor? Trabalho com crianças. Sou mais ou menos auxiliar de infância. Estou a ver. Estou-te a ver? Espera. Praticamente, estás-me a ver. Merda! Conheces-me outra vez do TikTok. Mas sim, trabalho com crianças, ok? Oh, obrigada! Obrigada pela rosa, Sério! Obrigada! Obrigada! Está à espera da hora para ir buscar a minha pequena? Obrigada, Diogo. No carro, sim. Só para verem como é que eu ando rápido. Fui ao continente. Obrigada, Sério. Fui ao continente. Porque, supostamente, estava o leite da minha filha em promoção. Trabalhar. Sim, saí agora. Eu tenho uma filha, por isso. Tenho horário de redução, ok? Supostamente, entrei... O meu horário de entrada era às nove. E saio às quatro. Põe-te no cara, Sério. Estás a entender? Como sei o teu nome? Eu nem sei o teu nome, nem... Já fiz esta informação? Eu não fiz formação. Eu, supostamente, tirei... Tirei o curso, né? Fiz o décimo, décimo primeiro e décimo segundo. De auxili... Sim, de apoio técnico... Não. Técnico de apoio à infância. E pronto. Consegui arranjar trabalho na minha área. O que é muito bom, né? Tipo, só de cintos. Como assim? Só de cintos. Não entendi. Isto aqui... Não entendi isto. Ah! Já entendi! Estás a falar disto? Não me perguntes o que é que é isto. Eu quero... Tirar esta merda. Só que eu vou demorar muito. Mas falem comigo, ok? Isto, supostamente... O carro não é meu, ok? Eu é que sou casada. E o meu marido tinha um carro. Que é a tuning. E ele mete estas coisas no carro. E eu ando num carro tuning. De este meu... Eu estava a falar para esse tio, é que se eu vá. Eu pareço um chico. Não é tuning. É tuning. O carro é tuning mesmo. Ok? É mesmo tuning. Não estou a brincar. Porra. Não estou a brincar. Não estou a brincar. Não estou a brincar. O que é? O meu marido tem o que é? Eu já fiz merda. Aqui não vai ficar o que é da minha filha. Não estou a entender nada. Falem comigo. Sejam à vontade. Aqui não falta. Tipo R? Você é lança tipo R? Isto, supostamente, é para não aleijar, ok? Eu estava grávida. E isto era para não aleijar na pipa. Por isso é que ele comprou isto. Qual é o carro do meu marido? Se eu soubesse os nomes? Boa pergunta. Não, não é um Fiat Ponto. É um Audi. Sei que é um Audi e agora não sei. O resto. Eu e carros. Não é comigo. Sei que isto é um Audi. Agora. Olá. Acho que é nesta merdinha que se diz que é o tuning. É um Audi. Estou-te a dizer que é um Audi. Olha. Acho que é nesta merda que se diz que é um Audi. Não sei. Tirou tudo? Como assim? Não. Meu marido comprou um carro. O carro já vinha tuning. Estás a entender? É, olha. É nesta merda que se diz que é tuning. Tem aqui uma ceninha. Não entendo. E é rebaixado o carro, ok? O carro dele é rebaixado. Tem esta merda. Não entendo nada de isto. Não perguntem que o meu marido quando comprou o carro já vinha assim. São originais? Como assim? O carro é mesmo rebaixado, ok? Não sinto-me aqui. Se posso... ...estamente para me meter alta. Isto é xadrez, vermelho. Vermelho e azul. Isto é vermelho e preto. E este é outro? Oh, vermelho e preto. Sei lá, não, olha. É mesmo tuning. Porque supostamente... Quando é que eu fui parada pela polícia? Não fui parada. Digamos que eu... Estacionei ontem um carro. E tinha um polícia à minha beira. Tipo, onde eu estacionei o carro. E eu saí do carro e disse... Bom dia. E ele assim... O carro é seu? E eu... Sim, é do meu marido. E ele... O carro é tuning? E eu... Ah, é? Não sabia. Ele quando comprou... Já vinha assim. E eu o que é que tenho? Algum problema? Olha, se tens problema... Xau. Partiste teu telemóvel? Foi com a minha cara. Eu sou tão feia que até parto teu telemóvel. Não sei. Eu não sei onde é que se vê que é tuning. Sei que na altura... Eu ainda nem namorava com ele. Ou namorava. Oi, quem? Oi, quem? Alguém é um palermo que veio dizer merdas. Eu não sei onde é que se vê que é tuning que estás a entender. Na altura eu namorava com... Com... Sim, namorava. Ou era... Ou ainda não namorava. E andei a fazer picanços com ele. Ele ganhou-me. Coube-se mesmo ao andar do carro a fazer barulho. Só que eu não sei. Prontos. É isso. Prontos. É tuning. É um carro aturado. É que é mesmo rebaixado para caralho. Eu sinto-me aqui... Esquerro. Não, não é um Ibiza. Isto é um A3. É um A3. Um Audi. É um Audi. Calma. Não é um Ibiza. É um Audi isso. Tem um fumo muito preto. Se eu andar a puxar pelo carro... Só que eu não tenho muito... Antes era mais disso. Que eu estive grávida e pronto. Há uma altura que eu bati com o carro... E eu fiquei com um fobia ao carro. Digamos assim. Porque eu andava sempre a puxar por ele. E se eu buei, fumo preto. E faz-me muito barulho. Olha... Quem lhe diz eu a falar de carros aqui no meu live? Que eu não entendo nada de carros. Eu sou muito rapazista. Eu sou uma pariga de tipo... Ter pé pesado. E de só o mesmo tempo de pé pesado. Eu se não tenho cuidado, esquece. E ando eu aqui no meio dos campos outra vez. Isto é lindo. O que é que eu ia dizer? Ah, já sei. Prontos. Muitas vezes quando vou lá atrás com a minha filha, né? Porque o meu marido vai a conduzir. Eu tenho que ir lá atrás, né? Queres que eu te faça o quê? Diz-me. Queres que eu te faça o quê? Há carros piores. E este carro é se tu puxares por ele. O que acontece é se tu puxares por ele. Se tu não puxares por ele, esquece. O que é que eu ia dizer? Esquece. Eu estava a falar e vocês me ponham-se aí a comentar e eu pronto, tenho que falar novamente. Quando eu vou lá atrás, sente-se bué porque, claro. Ou então, quando o carro, tipo, como é que é de explicar? A entrada de um apartamento ou caraças, o carro faz barulho. Raspa mesmo no chão. Não tenho culpa. Eu não tenho culpa. O carro não é meu. Não. Porra, que não... De onde é que eu sou o seu parceiro? Não. Eu não... Eu não puxo. Eu não sou pessoa disso. E aí, eu entendo. Só que eu não sou pessoa dessa. Eu tenho que fazer isso, eu não sei o que é isso. Eu sou de Barcelos, Diogo. E tu és de Uantes. Eu sou o seu número, e eu não sou. Eu sou o seu povo. E eu não sou um homem. Alguém quer fazer batalha comigo? Uma batalhinha. Que eu daqui era uma batalhinha.